Olá, galerinha! Hoje no quadro Conversando com o Chucruti, eu estou recebendo o Igor Machado, vulgo negão, antigo aluno, futuro sargento. Ele veio pra contar um pouco da história dele, suas dificuldades, suas facilidades. Eu fui testemunha da caminhada, da jornada que o Igor teve. E aí, Igor, parabéns! Eu gostaria de perguntar aí, como foi essa preparação sua para a Escola de Especialista da Aeronáutica? Fala, galera! Como o Leonardo disse, eu me preparei no Colégio de Curso de Progressão. Nunca tinha ouvido falar a respeito de concurso militar. Era um grande sonho meu desde a época de infância, ser militar, atuar na carreira militar. E através de uma colega minha, através de uma conversa informal, ela veio me falar que tinha se tornado sargento da aeronáutica. Foi quando eu comecei a correr atrás, com 21 anos, quando eu comecei a correr atrás, conheci o Colégio de Curso de Progressão. Me abraçaram, abraçaram o meu sonho. Foi um período um tanto complicado de início, assim, porque eu tive que conciliar o emprego, curso preparatório e mais ainda preparações para o casamento. Então, foi uma coisa muito conturbada, mas, ao mesmo tempo, foi uma grande realização chegar até aqui hoje. Você chegou com muita dificuldade no curso. Você já tinha estudado antes, você estava algum tempo sem estudar. Como é que foi isso? Terminou o ensino médio com 17, vim de escola pública. Eu não aproveitei o ensino, isso é verdade. O ensino também não foi lá aquela maravilha, né? Então, eu já vim com muitas dificuldades em terminar matérias. Eu vejo gente comentando a respeito de ter dificuldade em uma ou duas matérias. A minha dificuldade era em todas. Essa é uma grande realidade. Está aqui o Ficulti, que foi meu professor no primeiro ano de curso preparatório. A minha dificuldade era absurda. Eu não sabia nem o que era Pitágoras, só para ter uma noção sobre isso. Mas o desejo de conseguir chegar, no caso, até aqui hoje, foi maior, né? Fiquei noite sem dormir. Tive que abrir mão de muitas coisas. momentos com a minha noiva, o meu sobrinho. Mas estou aqui hoje para dizer que vale muito a pena. Valeu muito a pena abrir mão de tudo isso, naquele instante, para poder aproveitar tudo isso agora. Negão, eu dei aula para você na primeira turma e confesso que quando você me fez algumas perguntas, eu falei assim, Jesus, não vai dar para ele. Não vai dar. O que você fala para quem está estudando e, tipo assim, olha, eu quero ser sargento e nunca pensei. O que você teve que fazer a nível de estudo? Para quem almeja alcançar uma coisa tão grande assim, um sonho, é fato que você vai encontrar, sim, dificuldade, né, cara? É uma coisa possível. O que eu quero dizer para vocês é que é totalmente possível você alcançar. Quer você queira virar sargento ou oficial, é possível sim, mas exige muita dedicação, muitas horas. Teve momentos em que eu quis desistir, teve pessoas que me deram palavras negativas, mas a persistência foi maior. Então a palavra que eu tenho a dizer para vocês é nunca desista, cara. Se você tem um sonho, seja ele entrar na faculdade, seja ele com curso militar ou na carreira policial ou na área de tribunais, cara, vá em frente, prossiga, determinação, cara. Mantenha o seu foco, você vai alcançar. Igor, e qual é a importância da família nesse processo? Por eu não ter muito apoio familiar, mas o que eu tive foi o bastante. Foi o que alavancou. No primeiro ano de curso, eu estudava e conciliava trabalho junto com isso. No segundo ano, foi quando eu decidi de vez em só encarar estudo. Eu sentei, eu moro com minha tia até hoje. Sou grato a Deus por ter posto dependendo das pessoas na minha vida, tanto família como amigos que me apoiaram nesse decorrer da minha vida. E eu, na conversa com minha tia, eu disse a ela que eu queria largar o emprego pra correr atrás do meu sonho. Eu não me arrependo em momento algum de ter feito isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de colher o fruto que é estar ingressando na carreira militar, né, cara? Igor, e você fez quantas provas? Eu cheguei a fazer quatro. Fui passar no segundo ano de concurso na minha terceira prova, mas a minha média não foi tão alta assim. De fato, a aprovação com êxito foi na minha quarta prova. Igor, uma pergunta. Qual é a diferença que você sentiu do Igor fazendo a primeira prova e do Igor agora fazendo a última prova que você foi aprovado? Bem, na primeira prova, como eu disse anteriormente, eu tive muita dificuldade. Tinha dificuldade em tudo, mas graças a Deus eu sempre tive humildade pra entender de que, independente da dificuldade, se eu corresse atrás e se eu corresse atrás, eu conseguiria alcançar. Nessa última prova que eu tive, que eu cheguei a fazer, a certeza da aprovação foi bem maior. Então, nessa última prova, já era mais do que certo de eu conseguir a aprovação ingressar. É questão de fé, acreditar em si mesmo, e eu já tava já numa pegada de correndo atrás, tirando dúvidas. Eu tava já numa posição de que eu já tava ajudando determinadas pessoas, então a certeza era bem maior. Vontade de desistir, graças a Deus eu não tive vontade de desistir na primeira prova porque eu tive a noção e tive a humildade pra entender que já havia pessoas já fazendo aquela, se preparando pra aquela prova, papirando há muito mais tempo do que eu, então eu tive noção disso e sabia que além de um sonho de moleque, se tornou um objetivo pra minha vida. Então eu sabia que não ia acontecer da noite pro dia ou apenas com um simples preparo. Eu sabia que exigia mais de mim e eu fui atrás. Pra você, você chegou a fazer alguma prática de atividade física ou você só estudou? Como é que foi essa rotina sua? Bem, eu cometi um erro, na verdade, porque eu poderia ter feito praticado em alguns momentos, uns finais de semana, eu poderia ter dedicado um tempo pra praticar exercício físico. Fica a dica pra quem estiver estudando e ao mesmo tempo, pratiquem sim exercício, é essencial. É essencial, na verdade, ajudar no TAF. Mas após a aprovação, eu tive cinco meses pra me preparar pro TAF e graças a Deus foi o suficiente. No dia da prova, a prova que você conseguiu obter êxito, que você conseguiu ser aprovado, como é que você encarou essa prova? Bem, ela foi realmente a minha última prova, por eu já estar com uma idade que eu poderia prestar o concurso. Como ela era a minha última prova, foi o momento mais, digamos assim, mais difícil, um dos momentos mais difíceis que eu enfrentei, porque embora eu tivesse fé e acreditasse que eu iria conseguir, sempre bate aquele medo, aquele medo de fracassar, aquele medo de não alcançar. Mas, graças a Deus, no dia, eu fui com a cabeça tranquila, fiz uma oração e fiquei mais tranquilo. Fiz a prova. Ao final da prova, bateu um certo nervosismo, por ser a minha última prova, mas Deus provou que você é maior na minha vida e, graças a Deus, hoje eu tô aqui. Regão, vou falar um negócio pra você. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho de você. Eu vi o primeiro dia seu no cursinho. Eu vi o brilho nos olhos, eu vi o tanto de dificuldade que você teve. Você hoje é exemplo nas aulas que eu entro, nas salas que eu entro. E falando assim, gente, você acredita que é possível, independente do conteúdo que você chega até aqui, cursinho preparatório, se você acredita, se você busca, você vai conseguir. Então, eu gostaria muito de parabenizar você. Eu gostaria que você que estivesse ouvindo, o Negão chegou aqui no cursinho, galera, ele não sabia Pitágoras. Não é caô, não. Não é historinha, não. Na última prova, ele tava ensinando. Ele ficava dando monitoria. Sangue, suor e lágrima. Então, é aqueles três D's que a gente fala sempre. Determinação, sangue nos olhos, dedicação. Eu cansei de ver o Negão, depois da aula, estudando, trazendo marmita pra estudar. E a disciplina, a quadra de horário. Continue acreditando no seu sonho. Negão, eu queria que você deixasse uma dica ou um comentário pra quem vai fazer a prova nas colas de pesquisas da aeronáutica, ou quem vai fazer a prova pra sargento. O que você acha importante falar? Cara, se você fez o seu melhor, Deus já diz, né? Ele só quer que nós cheguemos a dar o nosso melhor. Se você der o seu melhor, cara, se você correr atrás, se você se prontificar a fazer tudo o que necessário, que está cabido pra você fazer, você vai alcançar, cara. Não tem erro, não tem erro. Só questão de tempo. Você vai estar com sua vitória, podendo contar, podendo compartilhar. Uma das melhores coisas em ter chegado até aqui foi o prazer de ouvir pessoas dizendo assim, você é referência pra mim. Pessoas da minha família dizendo que, por eu não ter desistido, por eu ter corrido atrás de alguma coisa, por eu ter corrido atrás de um objetivo, de um sonho meu, e por ter alcançado, eu sou referência. E isso não tem preço. É altamente gratificante. Show! Se você quer aprovação, vem também, vem minha aprovação. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!